Música Boa tarde do programa Eclésia nestes momentos de despedida do Papa Bento XVI Estes a olhar também a atualidade e o que vai acontecer no Vaticano nesta despedida do Papa Emérito Mas hoje é também um dia em que olhamos os cristãos perseguidos no mundo É a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos mas não esquecidos Não morreram durante a guerra na Síria, uma guerra que dura há mais de uma década Mas agora têm de sobreviver à crise São um casal surdo-mudo, já de meia-idade Ele chegou a ter uma oficina de automóveis num tempo em que viviam razoavelmente bem Mas agora têm de lavar pratos num restaurante Ela, a sua mulher, conseguiu trabalho num ateliê de costura E dá graças a Deus por isso Só assim, com muito pouco, conseguem fintar a fome de todos os dias E dá graças a Deus E dá graças a Deus E dá graças a Deus Obrigado. 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 Siraz e Coco são o retrato da Síria nos dias de hoje. Estão envelhecidos, têm o olhar gasto, sem brilho e só em fotografias antigas é que conseguem o conforto de memórias felizes. Tudo à volta deste casal surdo-mudo parece estar a desmoronar-se. A guerra destruiu parte do bairro onde moravam, deixou o país em ruínas. Mesmo as casas que não foram destruídas pela guerra são habitadas hoje por pessoas inconsoladas. É difícil sobreviver assim quando falta o pão à mesa, quando não há trabalho, quando os sonhos se tornam impossíveis. Mas é quando os sonhos se tornam impossíveis que a ajuda é mais importante. A Fundação AIS apoia os cristãos na Síria. Ajuda pessoas como Siraz e Coco, pessoas que têm de reaprender a sorrir. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Na sede de Lisboa, também há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Também foi evocada a memória do Papa Emérito numa Eucaristia presidida por Dom Manoel Clemente. Um momento litúrgico que contou com a participação de muitos fiéis e de algumas figuras públicas. Ocasião para, alguns expressarem, a memória que guardam de Bento XVI. Gostava de destacar sobretudo o amor, o amor de Bento XVI à igreja, um amor muito grande à igreja. Um amor, uma dedicação, uma entrega. Foi de facto um homem brilhante teologicamente no seu pensamento, na sua forma de ver a igreja e de olhar a igreja, mas também de olhar o mundo. Era um homem que sabia ler aquilo que eram os sinais dos tempos. E, de facto, Bento XVI deixou, creio que deixa muito esta marca e a sua própria renúncia, o facto de renunciar ao pontificado, demonstra uma atitude muito grande de humildade no reconhecer aquilo que são as suas capacidades, ou talvez mesmo as suas incapacidades, diante de uma situação que ele considerava que já se tornava difícil para ele fisicamente, naquilo que era o continuar do governo da igreja. O Papa fazia discursos muito racionais que ajudam muito. Ou seja, o mundo hoje em dia confronta-nos muito, faz parecer às vezes que ser católico ia ter uma espécie de superstição. E ler o Papa Bento XVI, principalmente na introdução ao cristianismo e no espírito da liturgia, faz ao homem perceber que tem todo o sentido e que é completamente razoável acreditar em Deus. O governo português e a autarquia também estiveram presentes neste momento, de homenagem a Bento XVI. Um homem que tocou Portugal e que tocou o mundo. E nessa medida devemos homenagear para que não se esqueça. Foi um intelectual, foi também um teólogo e foi um homem de charneira. E, portanto, o governo não podia deixar de estar representado. Estou aqui em nome dos lisboetas para prestar as minhas condolências a este Papa, que foi um Papa que significou para a igreja, mas também para o mundo, aquilo que era um homem digno, um homem que teve a capacidade de abdicar do poder. E eu acho que isso é um ponto extraordinário em relação a dar o exemplo que temos que abdicar, muitas vezes, abdicar do poder e a força que isso tem como símbolo para o mundo. Mas também um Papa que era o Papa da verdade, o Papa da educação, o Papa que era um professor, um homem que também ensinou e cuja sua vocação ia para além de ser Papa, de estar com as pessoas e de ouvir as pessoas. Há quem recorde também a forma especial e a proximidade a este Papa emérito na sua passagem por Portugal. Eu tinha 13 anos, foi em 2010, e na altura os meus pais, obviamente, se juntaram todos e nós com muita alegria que íamos ir ver o Papa, era um momento histórico, o Papa em Portugal, e eu acompanhava já, nessa altura, já acompanhava várias coisas do Papa e tinha muita curiosidade. E foi um momento muito marcante ver o Papa no terreiro do Paço e acompanhar o seu percurso até ao terreiro do Paço e estar com a minha família, foi uma experiência de verdadeiro encontro com Jesus e de verdadeiro testemunho do Papa, que veio como peregrino a Portugal. E depois, na nunciatura apostólica, ver aquelas multidões, todas ali à noite, à espera que o Santo Padre viesse à janela e que nos viesse a saudar, foi um testemunho vivo. O momento que evocou a memória de um Papa, de quem muitos guardam a proximidade que experimentaram, na sua passagem pelo nosso país em 2010. Em 2013, o Papa Bento XVI renunciou ao seu pontificado, uma decisão que o define na história. É um acontecimento inédito que faz do pontificado de Bento XVI um caso raro na história. A renúncia em 2013, não sendo única, assinala de uma forma definitiva a pessoa e o pontificado do Papa Ratzinger. O Mundo conheceu a decisão no dia 11 de Fevereiro de 2013, que fora preparada, pensada desde cedo. O Papa Bento XVI sentia-se realmente muito fraco e já dois anos antes, numa viagem que tinha feito ao centro de Itália, e visitando o túmulo de um Papa que também resignou, o Papa Celestino V, lá no longínculo século XIII, eu, quando ele resignou, tive a ocasião de reler o texto que ele escreveu, e que ele leu, lá do túmulo de Celestino V, uns dois anos antes, e já havia ali indicativos de que era um acto de coragem, quando a pessoa não se sente em condições para exercer o seu ministério, foi para retirar-se. Uma decisão que surpreendeu o mundo, mesmo que faça parte da história de vários pontificados. Não foi o Papa Celestino V, no final do século XIII, o último Papa a resignar. Vários tinham resignado antes, quer no princípio, quer no meio da vida da Igreja. Estou-me a lembrar de um Papa do século XI, o Papa Bento Nonde, que só à sua vez resignou três, três vezes, e voltou ao pontificado, das duas anteriores. Mas o último a resignar foi já no século XV, o Papa Gregório XII. Mas esta determinação, que é típica de Ratzinger, de Bento XVI, as pessoas estão enquanto podem estar, porque elas estão em função de uma missão, quando não se sentem capazes de exercitar essa missão, pois retiram-se. Uma determinação que assinalou o fim do seu pontificado, que teve início em 2015 e terminou oito anos depois, tendo na sua história uma visita a Portugal, que incluiu o Porto quando era Bispo de Ocesano, Dom Manuel Clemente. O que aconteceu nos Aliados, nesse dia 14 de maio de 2010, foi notável, era dia de São Matias, e ele fazendo a sua homilia, sob a missão, portanto, estava-se um apóstolo, fez uma homilia muito bonita, onde ele teve uma daquelas suas frases emblemáticas, quanto ao que é a evangelização e a nossa relação como portadores do Evangelho em relação às pessoas, nada impomos, mas sempre propomos, esta frase é dita aí, nesse dia 14 de maio de 2010, e foi qualquer coisa magnífica, apoteótica, ficou no coração da cidade invicta. Mensagens que permanecem, assim como objetos, do acolhimento que a cidade do Porto fez ao Papa Bento. Até temos aqui, não sei se a Câmara pode mostrar um testemunho dessa viagem, porque uma Câmara Municipal teve a simpatia de oferecer ao Papa Bento XVI, daquela cadeira e este banquinho para descansar as pernas depois do almoço, e ele gostou tanto disso que lhe foi oferecido, que até levou para Roma, mas quando eu depois regressei a Lisboa, tiveram a amabilidade de me oferecer uma réplica, está aqui, ainda aí com o brasão dele, é uma lembrança da sua presença entre nós. Na memória desta viagem, para além das celebrações em Lisboa e Fátima, está também o encontro no Centro Cultural de Belém, marcado pelo diálogo entre Manuel de Oliveira e o Papa Bento XVI. Dois anciãos dialogarem entre si, como de carinho entre ambos. E aquela frase também, fazei da vossa vida lugares de beleza, não é? Lugares de beleza, não é? Muito coincidente com aquilo que quer um, quer outro pensavam, e quer um, quer outro faziam, porque o Papa Bento XVI era muito sensível à dimensão estética, como nós sabemos, ele até era pianista particular, e o piano acompanhava-o sempre, e assim com as suas interpretações também alargava o espírito, e essa dimensão está muito presente naquilo que ele escreve, até porque o que ele escreve é muito belo também, é muito estético também. E para fazer memória da pessoa, do professor e do pontificado, o cardeal patriarca de Lisboa assinala um caminho essencial, regressar aos seus textos. Este regresso agora, se for, assim, com quem quiser, com certeza, aos textos de Bento XVI, às suas encíclicas, vai ser muito, como eu digo, clarificador, porque, digamos, o essencial do cristianismo está ali, ele tem três encíclicas centrais, uma sobre a caridade, outra sobre a esperança, outra sobre a fé que ele deixou ainda por publicar, mas que o Papa Francisco tivesse a simpatia de publicar em seu nome, mas dizendo logo que é uma encíclica que tem duas autorias, a de Bento XVI e a dele próprio Francisco, também é muito evidente, porque, no fundo, são as virtudes estilogais o central do cristianismo. E também é muito importante que a primeira tenha sido, sobretudo, a versão da caridade, porque nós dizemos fé, esperança e caridade. Ele começou pela caridade. O património espiritual e cultural que permite descobrir a sua pessoa e o seu pensamento. Bento XVI viveu dez anos como o Papa Emérito e criou uma outra normalidade na vida da Igreja. Foi sempre discreto, tímido e humilde. E foi desta forma que viveu os seus últimos anos de vida no mosteiro Mater Ecclesia, dentro do Vaticano. Foi também assim que partiu e desceu para a Basílica Vaticana de São Pedro, um cortejo acompanhado pelos mais próximos ao romper do dia. Este é o capítulo final de uma história, que é inédita, efetivamente, que se abriu ao 11 de fevereiro de 2013, quando o Bento XVI fez o anúncio da decisão de renunciar ao pontificado. Esta convivência entre o Papa Emérito e o Papa Reinante, para simplificar, foi uma convivência longa, até eventualmente mais longa do que se esperaria no início, que chega agora ao fim com o falecimento do Papa Bento XVI. Portanto, temos este momento que é quase insólito, de novo funeral do Papa Emérito ser presidido, não pelo decano do Colégio Cardenlico, como tem sido habitual nos últimos séculos, mas pelo Papa, pelo seu sucessor, e isso tudo feito naquilo que eu penso que era um pedido explícito, não só de simplicidade, como sabemos, de Bento XVI, mas também um pedido que ele deixou no final do seu pontificado, que era de serenidade. Ele tinha noção da inovação que o seu gesto de renúncia implicava na história da Igreja Católica, mas também deixou, antes de pedir-se das comunidades católicas, nos seus encontros com os preguerinos, esta mensagem de serenidade. A sobriedade do cortejo fúnebre está em sintonia com o silêncio que escolheu para este período de vida emérita. Um Papa que soube entender o seu momento, as suas capacidades e o que era importante para a Igreja. Isso deriva desta condição de Papa emérito, de, efetivamente, ver uma série de rituais que estão previstos, que não se aplicam a um Papa não reinante, e, portanto, permitiu que, de certa forma, tivéssemos uma imagem que eu acho que vai ser muito marcante para o futuro, de ver um Papa, um Papa emérito, mas um Papa que faleceu e que sai da sua casa, por assim dizer, e não propriamente dos espaços do Palácio Apostólico. E que sai da sua casa acompanhado por aquilo que era a sua família mais próxima, num momento mais privado, de luto mais íntimo. E isso também mostra um lado humano que marcou muito o percurso do Papa XXVI, que talvez não fosse o lado mais conhecido, até porque ele, efetivamente, era alguém que tinha essa timidez natural, e que, sobretudo nestes anos de retiro, por assim dizer, deste pontificado de silêncio que se iniciou após a sua renúncia, são a marca mais evidente do serviço que ele quis prestar à Igreja Católica, também nesta simplicidade, insisto, neste recato. Estes são tempos novos para o protocolo pontifício, mas ainda assim os responsáveis do Vaticano tiveram tempo para preparar o momento. É o facto de não ser um chefe de Estado, portanto, isso também simplifica muito a cerimónia, e o facto de, após o funeral e após a sepultura, não termos os tradicionais nove dias de luto, que eram os dias que antecediam também a realização do conclave, que tinham um clima próprio que não se aplica a esta situação. O que não contrastou com a morte de outros pontífices foi a longa fila de fiéis que quiseram prestar uma última homenagem a Bento XVI pela proximidade aos seus restos mortais. O Papa Bento XVI, pela decisão que tomou, teve a oportunidade também de uma coisa inédita, que teve direito a dois adeus, por assim dizer. Teve direito à despedida quando acabou pontificado, sobretudo imagens muito fortes em que a Salgandolfo, que nós já tivemos a oportunidade de mostrar no dia 28 de fevereiro de 2013, quando vai à varanda da residência pontifícia, que é a propriedade da Santa Sé, despedir-se das pessoas como simples peregrino, e agora, efetivamente, esta passagem, este adeus, num momento de uma peregrinação definitiva, que a fé católica assim a assume. Eu a mim não me surpreendo particularmente, porque, efetivamente, o pontificado de Bento XVI, e agora este momento do adeus, sempre tiveram esta marca, que, sobretudo na manifestação popular, ela ultrapassou sempre as expectativas. Em viagens internacionais, nas audiências, nos encontros na Praça de São Pedro, a afluência do público foi sempre muito, muito, muito significativa. O Papa Bento XVI, apesar de, enfim, das cargas e dos rótulos que lhe foram colocados, sempre foi um Papa de multidões, e sempre foi um Papa que soube falar a multidão, que soube calar a multidão, não num mau sentido, mas no sentido de se fazer ouvir. E, neste momento, a multidão quis acorrer para esta despedida, e também para partilhar o silêncio, que é o silêncio agora desta hora de luto. Agora o mosteiro Matéria Eclésia já não hospeda o Papa Emérito. Será que ali chegará outro Papa? Será que este gesto de Bento XVI abriu um caminho novo na Igreja? Criou-se um espaço de normalidade, do meu ponto de vista, com a renúncia do Papa Bento XVI, como, aliás, o Papa Francisco tem repetido desde, pelo menos, 2014, que temos as primeiras notícias em que ele diz que a hipótese de renúncia do Papa, que até agora era uma figura formal de direito canónico, ou seja, estava escrita, mas ninguém achava mesmo que ia acontecer, para simplificarmos o discurso, a partir de agora está normalizado, ou seja, se efetivamente o Papa entender que no desempenho da sua missão chegou o momento de o seu serviço à Igreja Católica passar por renunciar e abrir espaço a uma nova liderança, isso agora está normalizado, está assumido não só pelo gesto do Papa Bento XVI, mas pelo discurso subsequente do Papa Francisco, em que ele tem dito que é uma figura normal, acontece, acontece em todos os dissensos do mundo, todas as pessoas que estão a ouvir e que têm uma relação com os seus bispos, já tiveram vários bispos, já viram os seus bispos serem nomeados e também já os viram a renunciar pelos mais diversos motivos, normalmente por terem atingido a idade determinada pelo direito canónico, e essa lógica aplica-se, obviamente de uma forma especial, porque não deixa de ser o Papa, mas aplica-se agora com alguma normalização ao Bispo de Roma, que é quem tem uma justiça universal na Igreja Católica, mas aplica-se. Sabemos que no passado houve alguns Papas que pensaram, ponderaram seriamente a hipótese de renunciar, não o chegaram a fazer, mas a decisão de Bento XVI, como ele próprio disse, ao ser uma inovação, traz uma nova carga, abre um novo caminho e que eu penso que é um caminho que de futuro será assumido com maior tranquilidade. De Bento XVI, a Igreja guarda um património de solidez teológica e o mundo, a luminosidade do pensamento deste homem para quem a fé se conjugava com a razão. Foi sempre esse o caminho que escolheu para falar de Deus aos homens do seu tempo. A despedida do Papa Bento XVI, aquilo que acontece no Vaticano e o que a Igreja vive neste momento também de despedida do Papa Emérito. Foi o programa Eclésia nesta tarde. Obrigado por ter estado connosco. Despedimos-nos. Até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto